Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lívia Teodoro, esse é o canal do blog Na Veia da Nigga. Se essa é a sua primeira vez no canal, já aproveita para se inscrever, assiste o vídeo completo e se você gostar desse vídeo, dá um like no final para ajudar na divulgação do canal. O assunto hoje é denso, complicado, um assunto que tem sido tratado nos últimos dias, despertando gatilhos em algumas pessoas, mas que a gente pode falar e a gente deve falar e principalmente alertar as mulheres das mais diversas formas de violência que a gente tem no nosso país. Bom, o machismo é cruel, o machismo separa as mulheres, ele nos cria com essa identidade de inimigas para que separadas a gente não consiga enxergar a realidade das coisas. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o que eu costumo chamar de classificação dos abusadores. Vou mostrar para vocês aqui hoje cinco tipos de abusadores com nomezinhos que eu resolvi adotar para que a gente possa identificar com mais facilidade. Às vezes a mulher está sofrendo um abuso e ela nem sabe que ela está sendo abusada. Então a gente vai falar um pouco sobre esses caras e poder conhecer um pouco mais desse comportamento. Para saber, para tentar se proteger, para alertar as amigas e para fazer o nosso papel social. A internet é uma ferramenta muito legal. Então vamos usar essa ferramenta para espalhar esses conselhos e fazer com que mais e mais e mais mulheres consigam sair dessa opressão. Hoje eu vou falar para vocês do bruto, rústico e sistemático, o acadêmico letrado, o entendedor mas, o cuidadoso conservador e por último o mágico, o bruto, rústico e sistemático. Bom, esse é o que a gente está mais acostumado. É o que bate, o que espanca, o que machuca, o que estupra, o que é violento nas palavras, o que não tem nem um medo de dizer e de mostrar que é violento. É aquele cara que pega a mina pelo braço na balada, aquele cara que sai arrastando a namorada pelo cabelo. Esses caras existem, esses caras estão bem perto da gente. Este que eu chamo de bruto, rústico e sistemático é este agressivo, o que a gente conhece, o famoso playboy da balada, aquele que quer bater, quer machucar, quer mostrar sua superioridade através da força. Esse é o que a gente mais conhece e associa à violência. É o mais comum das mulheres citarem na hora de citar a violência contra a mulher. A gente tem o acadêmico letrado, ou o que algumas pessoas costumam chamar de desconstruidão. Ele frequenta os meios acadêmicos, participa das rodas feministas, conhece cada detalhe da reclamação de cada mulher. Mas mesmo assim, ele é escroto. Esse tipo de cara, ele cita os mais famosos escritores, os mais famosos pensadores, os mais famosos sociólogos, para explicar ele ser um opressor. Ele é aquele cara que gosta de explicar para a mulher, geralmente em termos acadêmicos, porque é que ela nunca está certa, porque é que a opinião dela não é válida. Isso também é violência. Também é violência quando você desmerece a opinião de uma mulher, quando você dá uma carteirada acadêmica usando o seu privilégio masculino para poder silenciar aquela mulher. Isso também é violência. Não é uma violência que a gente está acostumado a ver nos meios de comunicação como violência de fato. Mas ainda assim é machista, ainda assim é opressor. O acadêmico letrado, ou o desconstruidão do rolê, ele sempre gosta de falar que sim, ele é a favor das causas feministas, ele está aqui para defender as mulheres. Mas ele usa de todas as armas que ele consegue e todo conhecimento que ele adquire estando no meio dessas mulheres para fazer o míssil, para ser violento, para ser manipulador. Este também é um tipo de violência, é um tipo de opressão. Outro tipo muito importante da gente citar é o entendedor, mas... Pois é, é aquele cara que sempre está disposto a dizer Olha, eu te entendo, eu entendo que a mulher passa por opressão, mas talvez vocês devessem ser menos agressivas, talvez vocês não devessem generalizar, mas não é todo homem que estupra, mas não é todo homem que agride, mas não é todo homem que é violento. Ele sempre tem um argumento, ele sempre é diferente. Sempre tem o mas no discurso desse homem. Ainda que a mulher tenha um medo totalmente justificável de, por exemplo, ser seguida de noite na rua. Se eu estiver na rua e eu perceber que tem um cara andando atrás de mim, eu vou ter medo e com razão. Mas não é bem assim? Mas você está generalizando? Vai ser ótimo. O entendedor mas sempre vai ter um argumento. Claro, ele não é machista, mas... Talvez... Adoro esse discurso. Eu não sou machista, mas... Eu acho que as mulheres deveriam ficar em casa lavando louça. Eu não sou machista, mas... Eu acho que as mulheres deveriam se dar ao respeito. Eu não sou machista, mas... Eu acho que se a mulher está de saia curta à noite, ela está procurando alguma coisa. Esse é um dos piores. A gente tem também o cuidadoso conservador. Ele não se diz machista. Ele se diz um cara preocupado com a sua moral. Defensor, geralmente, da tradicional família brasileira. Para ele, o machismo dele é totalmente justificável. Afinal de contas, se você sair de casa com uma roupa curta, você vai ser estuprada, porque é a culpa da sua roupa. Se você andar com a maioria das companhias masculinas, você corre o risco de ser estuprada. Afinal de contas, a culpa é sua que você está andando com homens. Ele é totalmente cuidadoso. Ele vai tentar, ao máximo, proteger você dos violentos. Como que ele vai fazer isso? Escondendo você dos violentos. Para o conservador, o cuidadoso, a culpa é da mulher. A culpa é da vítima. É aquele cara que diz que se você estivesse em casa lavando louça, isso não teria acontecido. Ou aquele cara que diz que se estivesse na igreja, isso não teria acontecido. Para ele, o problema é da vítima que não teve cuidado consigo mesma. E essa é uma das maiores violências. Ainda que você não cometa o estupro, ainda que você não cometa a agressão, você é conivente com esse comportamento quando justifica o acontecido pelas atitudes da vítima, e não pela agressão, e não pelo estupro. A culpa do estupro é do estuprador. A culpa da violência é do cara que está violentando. De nenhuma forma, a vítima procura por isso. Então, a maior característica do conservador, cuidadoso, é essa. Ele sempre vai ter uma dica para que você tome cuidado, para que você não seja vítima de nenhum cara violento. Ele não é violento, mas ele é conivente com os caras que são. E por último, mas não menos importante, o mágico. Aquele que faz as coisas mudarem magicamente a seu favor. Esse cara geralmente é manipulador. E ele faz com que você acredite que você sempre está errada. Que você sempre está maluca. Que aquilo que você, de fato, viu, não é o que existe. E as possibilidades são imensas, as possibilidades são infinitas. Ele pode ser um cara violento, um cara que pega no seu braço com mais força, por exemplo. E te faz acreditar que foi sem querer. Que foi um descuido na hora de medir a força. E essas agressões vão aumentando. O mágico, ele tem a tendência de transformar as situações. De reverter as situações para aquilo que ele acredita que seja o certo. Geralmente, ele gosta de transformar as suas reclamações e os seus pedidos em loucura. Tudo para ele é porque você está louca. Porque você está procurando coisas onde não existem. E ele vai alimentando essa falta de credibilidade de você em você mesma. As mulheres, elas costumam procurar terapia. Porque algumas chegam a acreditar que, de fato, estão malucas. De fato, estão vendo coisas. E o abuso psicológico também é um abuso. Também é uma violência. A gente tem que tentar desconstruir essa ideia de que violência é só quando a mulher chega no trabalho com o olho roxo e mente que bateu na porta da geladeira. Violência também é a manipulação psicológica. É tirar a credibilidade psicológica dessa mulher. Seja para ela, para a família, para o grupo de amigos. O mágico, ele tem essa tendência em transformar o discurso da mulher em algo que não vai ter credibilidade. Por quê? Ele consegue minar essa autoconfiança. Violência psicológica também é violência. A gente também tem que ficar de olho nesses caras abusadores. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem com as amigas. Para o pessoal ficar ciente. Não existe violência pequena e violência grande. Violência é violência. E todos os dias a gente tem que lutar contra essas opressões. Não pode bater. Não pode machucar. Não pode estuprar. Não pode manipular psicologicamente. Não pode maltratar as mulheres. E vamos ser juntas mais fortes contra todas essas opressões. Um beijo. Aproveita para se inscrever no canal. Para dar um like no vídeo se você gostou. E até o próximo vídeo aqui no Na Veia da Negra.